Música Olá, bem-vindos de novo a Nepe Junior Parei aqui a última vez na base da Nuzume Akina E eu descobri, numa gameplay gringa que eu vi Que a dublagem em inglês não tem muitas falas nesse jogo Aí eu deixei em japonês mesmo Melhor do que as falancinhas Tá, o próximo ponto é aqui Deixa eu fazer a rota É, a Nuzume já está mais acostumada com as duas delas Música 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 O que é isso que eu não soubrancelar? Eu acho que a arma light e o monstro saliu. Ah? Você não consegue o que eu. Você não está mal. Ok. Porque essas pessoas, porém, estão nos descanso que tem acontecimento com um problema com os dévambos. Um... Você não tem nada. Mas não tem nada. Olha, caralho! Você já está a frente com você. Eu vou deixar o final de hoje! O... é o Criestal? Hoje é diferente de hoje. Eu tenho um parceiro! Eu vou destruir você! O Criestal, transforma! Ah, é isso aí, quando a gente se alinha no formato, a gente prende um supercell, a gente prende um pirâmide. Ah, ela escreve tudo certo, não precisa ver. Ela falou de vir fovinha agora, é meio diferente do que a hora antes. Ah, é isso aqui. Ah, é isso aqui. Ela está transformada e as outras não podem se transformar, mas não vai dar para colocar o Scranger. Aqui para usar aquele poder de Triângulos, eu só vou tentar na mesma forma. E aí, vamos lá. Mas não tem o CUNF, eu tenho que ir para tentar, né? Eu tenho que ir para o CUNF! Eu tenho que ir para o CUNF! Eu tenho que ir para o CUNF! É isso aí, eu tenho que ir para o CUNF! Ah, eu tenho que ir para o CUNF! o bicho tem que ser de ter o bicho tem que ser de ter o bicho tem que ser de ter Vamos aprender a compreender. Vamos aprender a compreender. Vamos aprender a compreender. É verdade. É verdade. Bem... O nome é? Orenge Heart. Bem... 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 Esse mesmo Tá, tá? Para que eus sofrimento, eu me deixo até as puxas I para ser amas que eu. Eu escrevi de novo aqui, meu nome é San Delito. Mas eu não tenho uma chance de ver as puxas. Eu não posso imaginar as puxas que eu não tenho para ser amas que eu tenho feito. Nossa, o que é que é que o dia a gente pra ser amas é um amas? Sim, eu acho que... Mas, no caso, eu ainda tenho uma jogada de女神, mas... É um incrível! Mas eu estou muito louma para os jogadores de outra pessoa com uma jogada. Isso também, mas eu também. Mas isso também tem algo que você quer dizer. Então, eu espero que você tenha um relacionamento com uma jogada. Sim, sim. O que é isso? Um tempo? Um tempo? Não é que eu estava com uma espécie de criação de Shia Crystal. O que é isso? Você ainda vive? Um, um jovem. Você ainda está fazendo isso? Também? Três contra um? Três contra um? Não vou, não vai, não vai. Não, não vai. Mas como ela não vai, não vai. Ela não vai ficar grande. E o que você fez? Estou com medo! Você está bem? Você está bem? Você está sendo um golpe que o que você fez. Você está prestado, você está fazendo isso. Você está bem, você está fazendo isso. Acho que ele está indo. Você está indo para a eles? Eu estou por isso. O que é o momento de ir? Vocês estão obrigados por você? O que é isso? Temos que chegar ao lado da cidade. O que foi? Obrigado. 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 Muitos foram virados. Vos foram morrer desculpados. Foi o prazer. Obrigado. E assim, melhor eu não posso, não. Se não for a chance, você vai salvar suas chances. Não peraí! E aí E aí E aí E aí Então E aí Ah Um E aí Oque É por causa da Putsi. Você quer dizer que o Uzume é assim? É o mesmo. Não, não é. Vamos embora. Não, não! O que é isso? Eu não vou morrer, mas eu não vou morrer. Eu não vou morrer, mas eu não vou morrer. Tossei! Têna! O que você está fazendo? Não tem nada de nada. Você não pode ser capaz de lutar assim. Olha, você está dizendo que você está falando de uma forma de vida. Isso é uma história do mundo, né? Eu acho que é tudo que você está sendo estranho, né? Mas eu acho que é um estrangeiro, né? É, é, é tudo que você está fazendo. É, é tudo que você está fazendo. E, então, é que eu consegui errar o que você está fazendo. Então, você está fazendo o que ela perde. E você não precisa de nada. É, não é? É, é isso mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Às vezes elas falam menos do que ter tido na caixa de áudio Ah, já está terminado Fácil, eu compre적으로 nas suas companhias Eu decorei de vocês É bom para você Não tem nenhum lugar onde tem, de maneira diferentes Todos são iguais dos amigos Eles estão em um lugar com os preços da sua empresa Se tivermos um lugar que você possa... Então, vamos voltar para o prédio. Onde está o prédio? Onde está o prédio? Oh, o que é o prédio? É, eu estou cansando de mim. Do... 0 de minuto. Devemos fazer o prédio. Eu já vi. Eu não sei o que eu quero buscar, então eu vou só descer para o ponto Eu não sei quanto é o vídeo dele... Ah, vamos! Essa é a vida Então, eu fui para o nosso trabalho Mas eu tenho que ter que ter perdido o lugar que ele já foi destruído Mas eu tenho que ter que ter perdido o caminho Mas porque o caminho é preciso que o caminho for a cura Eu não tenho que ter perdido o caminho Você é um pouco de comida, mas tem muito tempo Ah, ela é bem curtinha, né? Deixa eu ver aqui... Nossa, tem bastante aula, né? Ok, agora eu vou deixar para o próximo episódio mesmo. Tá bem interessante, né? Vamos ver no que vai dar. Espero que tenham gostado e até o próximo!